Alô, 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 teste Oi Agora sim, ó E aí, ficou bom esse pop filter aqui? Mais conhecido como meia? Ah, agora ficou, coisa linda Não mudou nada, eu acho O foda é que, mano, tá uma chulé essa meia aqui, tá ligado? Agora você me vê Agora não vê mais Uma invade, uma Thalia Pra que eles dão leite invade? Thalia e Jace Dão Me ajuda, pimp O que você tá fazendo, menor? Vem aqui, caralho Me ajuda, pimp E ainda pega minha kill Top mundo Boa, Atrox Nice hit no red Mano, se ele não hit o red, ia dar merda Ainda bem que ele seguiu a cauda de bater no red, velho Papo reto, papo reto, papo reto, papo reto, papo reto I don't wanna waste a moa I don't wanna waste a moa Não Que, velho? Mano, vai tomar no cu, velho Aí é pegado Caralho, que Atrox bom, velho Se ele eu tá, a gente morre, velho Ele ali é meu red, velho Boa tarde Boa tarde Boa semana pra nós, pins Ah, ele é meu parceiro Perdi meu name Boa semana pra nós aí Sogrinha Lararara Lararara Dali tá em choque, velho Armou Bem na torre O cara é bom, velho. Nossa, esse LT, Lala. Abraço, amigão. Dando a Neném. Caralho, que frente mecânico, velho. Ué, não é isso? É isso, amigo. Oro, 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 oro. Ruga minha boxe, filha da puta. Ai, que prazer. Joga fácil. O Pimenta é uma lenda. Minha alma tá mais aliviada. Eita, trolei Deus meu Fui pular o muro, a calça Prendeu no prego Caralho, que merda, velho Chegou o boss Toma, ali Caralho Que cara bom, mano Matar o bobo ali no mid Vai metia, rapaziada, tá solteira Quem tiver interesse aí Mano, eu morri O cara não quis me ajudar, não A descer, dif Olha a bala, velho Mas na moral Preferência eu quero um tio rico, hein, mano Você ter chance aí de concorrer Dá um sub e seja rico Tem uma casa no interior, pica Ou numa praia Ou em outro país Vai que o cara é um sheik árabe Mas, mano, minha tia tá solteiraça Tá na pista pra negócio Trabalhadora Não é aquelas mulheres chatas Que ficam encostadas Só vai, meu parceiro Só vai Mas eu quero um tio rico Senão não tem negócio Tomar no cu, velho Olha os caras, tio A repórter tá ali A full ranger Interruga, interruga Vocês viram que o Mucaló vai streamar na Nemo TV, velho? Agora, se ele já não tava milionário Agora ele fica bilionário Diz a lenda que a verba chinesa é a melhor que tem Mas será que tem como mandar caule naquele chat lá da Nemo? Falou Eu tenho Ignite Se pá que eu farmo um bobo aqui Nossa, melhor ainda Se for a cais Tá fora de posição aí, hein? My bad Tá ali acima, tá level 1 Quer culpar o time O cara tá nóia Django Diff, né? Diff pra caralho Top Diff também Papo reto Papo reto Papo reto Papo reto Pim Pim Mim Tá Sou muito seu fã Oca a gente ganha Se ganhar o X1 no xadrez Você ganhou o X1 no xadrez Ganhou o título GG Guys Será que eu peguei Challenger? Se pá que eu peguei já Ei, será que eu jogo em outra conta Ou estaco mais ponto aqui? Eu queria pegar 3 contas Challenger Eu não queria pegar tipo 1k de PDL ainda Ué, eu vou jogando aqui Foda-se Se pá que eu tenho que estacar dia aqui também É, eu acho que eu tenho que jogar mais uma Aí eu estaco o dia Jogar mais uma aí Aí eu bato 10 9 da matina O dia tá pra começar Acordo muito cedo Sou meio marajá Musiquinha do caralho Vai tomar no cu Lindão, Lindão Já vou tomando meu pré aqui Porque, mano, logo mais Vai tá na pista Puxando o treino de peixola Eu tento fazer Com que eles fossem bom aqui É O que é que eles fossem bom aqui?